Pessoal, o que está acontecendo na Amazônia é algo muito grave, a queimada realmente, os incêndios realmente estão tomando parte significativa da floresta, da vegetação nativa e isso precisa ser resolvido, isso precisa ser endereçado e é função do governo federal cumprir esse papel via Ministério do Meio Ambiente. E isso não é papo de ongueiro, não é papo de ambientalista, antes de qualquer coisa a gente precisa deixar bastante claro, defender o meio ambiente não tem absolutamente nada a ver com ser de esquerda, com ser de ongue, com estar pendurado em algum cabide de emprego. Isso precisa ser dissociado, esse é um erro grave do discurso do presidente da república, porque joga todos aqueles que defendem o meio ambiente num campo inimigo e quem defende o meio ambiente não é inimigo, é sensato. Só isso, é óbvio que tem gente xiita de todo lado, tem gente que fala que pode destruir toda a Amazônia, que não vai fazer diferença nenhuma e tem gente também que diz que todo mundo tem que andar ali usando folha de bananeiro como cueca e morando em caverna. Óbvio que extremismo de nenhum lado deve ser acatado, deve ser levado a sério. Agora, fato é que defender o meio ambiente é até inclusive um princípio conservador, já que nós não temos certeza das consequências, nós temos evidências, nós temos indícios, mas nós não temos certeza absoluta dos impactos do desmatamento, de todos os impactos do desmatamento, é melhor evitar o máximo possível, ainda mais quando esse desmatamento é absolutamente clandestino, ilegal, feito por criminosos. E pelo que eu me lembro da campanha do presidente Jair Bolsonaro, criminoso tem de estar na cadeia, criminoso tem de ser punido com rigor. E quem desmata ilegalmente é bandido. Não adianta ficar questionando o dado, não adianta ficar questionando estatística, é fato. Sim, nós temos desmatamento recorde, sim, nós temos uma perda recorde da floresta amazônica. Agora, uma coisa que também precisa ficar bastante clara, é que o Partido dos Trabalhadores não tem moral nenhuma para falar em relação ao meio ambiente, para falar em relação à Amazônia, para falar sobre desmatamento. E justamente para isso, eu trouxe uns dados para vocês, que mostram que os governos petistas foram igualmente negligentes e também, ano após ano, bateram recorde de desmatamento na Amazônia. E eu vou mostrar para vocês algumas notícias, algumas manchetes em relação a isso. Gestão Dilma é a pior da história para o meio ambiente, diz ambientalista. E aqui, falando sobre a fala do Mário Mantovani, que hoje coordena o SOS Mata Atlântica. O governo Dilma reduziu em 72% verba de proteção à Amazônia. A verba de proteção à Amazônia no governo Dilma partiu de 6,36 bilhões de reais para 1,77 bilhões de reais. E isso no plano de ação para prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. Então, o maior corte no combate ao desmatamento aconteceu durante o governo Dilma. O PT não tem moral nenhuma para falar do discurso do Bolsonaro. Eu critico o discurso do Bolsonaro, mas eu também critico o governo petista e o discurso hipócrita do PT, que agora se faz de amigo do meio ambiente. Mas tinha, como ministro no Ministério da Agricultura, a famosa Cátia Motosserra, conhecida justamente por ter ligações duvidosas aí no meio do desmatamento legal e ilegal. Então, o PT não tem moral nenhuma e se faz agora de bastião, de protetor, de égide da Amazônia, mas é hipócrita. Fala, ah, é um absurdo o Bolsonaro falar com esse desprezo do meio ambiente. Realmente, é um absurdo o Bolsonaro falar com esse desprezo do meio ambiente. Mas o Lula fazia exatamente a mesma coisa. E aqui eu vou ler para vocês. Quando questionaram o Lula sobre o desmatamento, ele disse o seguinte, e aqui pegando uma notícia da repórter Letícia Sander, da Folha de São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou ontem que considerou exagerado o alarde feito em torno dos números sobre o aumento do desmatamento na Amazônia. Ao fim de um almoço no Itamaraty, ele se referiu à divulgação dos dados na semana passada como um tumorzinho que, antes do diagnóstico, foi tratado como câncer. Também criticou a postura das ONGs. Pois é, o Lula tratou o problema do desmatamento da Amazônia como um tumorzinho. E mais do que isso, mais do que isso, né? Aqui, manchete do Instituto Socioambiental. Desmatamento na Amazônia explode entre 2015 e 2016. Governo Dilma. Cresce destruição da Amazônia sob Lula. Hoje, justamente o instituto que mostra o aumento do desmatamento nesse ano de 2019 é o INPE. O mesmo INPE também apontava já os erros do governo Lula em relação à política ambiental. E aqui eu vou ler a notícia para vocês. O DETER, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, identificou a destruição de uma área de 3.235 km² de floresta amazônica entre agosto e dezembro de 2007, período que, em tese, o ritmo do desmatamento costuma diminuir. No entanto, identifica aproximadamente 40% do que seria o desmatamento de fato. Uma estimativa a partir dos dados do DETER mostra que pelo menos 7 mil km² de floresta foram destruídos no segundo semestre de 2007. Isso equivale a 4,5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A divulgação foi um balde de água fria no discurso do governo. Até então, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, gabava-se dos índices que mostravam uma redução do desmatamento nos últimos três anos. Ou seja, sob o governo Lula, com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, o desmatamento explodiu. E aí, quando órgãos internacionais, quando a imprensa internacional questionava o Lula, sabe o que ele respondia? Exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro. E aqui, eu leio pra vocês a manchete do G1. A Amazônia brasileira tem dono, diz Lula. Na semana passada, o New York Times perguntou, de quem é esta floresta amazônica? E aí, o Lula respondeu, a Amazônia brasileira tem dono. E aqui, eu vou ler pra vocês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, dia 26, durante o 20º Fórum Nacional, na sede do BNDES no Rio, que a Amazônia, aspas, tem dono. Ao citar os biocombustíveis como grande alternativa pra diminuir a poluição do planeta, Lula disse que achava engraçado que os países responsáveis por 70% dos poluentes jogados na atmosfera estejam de olho na Amazônia, como se somente o Brasil fosse responsável por conter a degradação ambiental. Ou seja, exatamente o mesmo discurso do presidente Bolsonaro. A Amazônia é nossa, vão cuidar do problema de vocês. É um discurso legítimo. Realmente, na Europa teve muito desmatamento e muita destruição, polui muito, e a Amazônia é nossa e nós precisamos cuidar dela. Agora, isso não é desculpa pra permitir desmatamento, isso não é desculpa pra permitir queimada. Isso precisa ser endereçado, precisa ser resolvido, e isso não é política de esquerda. Isso é política ambiental, isso é política sensata, isso é política conservadora, que precisa ser tomada imediatamente. E eu tenho certeza que o Congresso Nacional está à disposição pra liberar quanto recurso for necessário emergencialmente pra que o governo combata o desmatamento na Amazônia e combata também esses incêndios que têm destruído monumentalmente todo o patrimônio natural brasileiro. Defender o meio ambiente, isso reforço e deixo muito claro, inclusive como relator do licençamento ambiental. Não tem nada a ver com ser esquerda, tem a ver com ser sensato. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.